Bom, boa noite, estou aqui no Ilha Fochá, vou fazer um treino com colete de 20kg, não tem muito o que falar não, primeiro treino, primeira vez que estou treinando com ele, vou botar uma música para tocar e partir o treino. Bom, boa noite. O treino vai ser 3 voltas e 10 fricções, vou ter que fazer com o joelho porque eu acabei de fazer. Bom, boa noite. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.